Ah, cara, mano, mais um dia daquele jeitão, o XTzão tá bonita pra caramba, eu tô muito animado com essa nova cor dela, rapaziada. Quem curtiu, mano? Vamos ser sinceros, já comenta aí, XTzão azul, ó, tá daquele jeito, o Pablo também aproveitou, pegou o restinho da tinta que sobrou, pintou a moto dele e ficou bonita, hein, família. Ó, Zemilzona azul, azul, onde que isso aqui é azul, mano? Zemil verde, né, mano? Turbão bonita, né, mano? Rapaziada, eu tava pensando em passar a Zemil e pegar uma outra moto, mas aí eu tô pensando assim ainda, tá ligado? Então vamos ver o que que vai dar, né, mano? Eita, barulho de alguém aqui, mano. Ué, parada louca, eu tô escutando. Deve ser aqui no vizinho, mano, deixa eu entrar aqui dentro de casa aqui. Aí, tranquilão, uma paz pelo complexo de casa. Ó, uma bola aqui, mano, dá pra jogar um futebolzinho aqui na rua aqui, vou falar com o Claudinho. Perdeu, perdeu, perdeu. Eita, cara, aí perdi na moral, perdi na moral. Não olha, não olha. Ó, passa a chave da Zemil e eu vou levar agora, rapaz. Tá no bolso, senhor. Tá aqui em cima aqui, ó, tá aqui em cima aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, peraí, peguei. Caraca, a chave da Cruz, Zemil tudo ali, mano. Caraca, que merda, mano, eu não tenho nem como revidar, mano, eu te dou isso. Ô, Claudinho, tudo bom, mano? É. Ah, não! Ai, 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 minha mão, minha mão, minha mão. Ai, 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 ai. Ai, caraca, mano. Que pior. Ai, coé, cara, pô. Pô, tu tá me dando um susto assim, mas agora tu tá sem capacete, ó. Ai. Filho da mãe. Tá maluco, rapaz? Que susto que eu levei agora, meu cumpade. Pô, mano, parece que tu escutou... Isso que eu te ia falar. Escutou um padrão no telhado, subi ali no telhado e voltei. Tu tá maluco, rapaz? Bota a chave da minha Zemil lá agora. Vai, vai. É, eu vou levar ela, viu? Vai levar? Vai tomar aqui, ó Não, 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 não Não, vai, vou falar com o Marco que tu tá roubando agora, hein Não, tá doido, eu vou perder meu dinheiro, pô Ah, claro, o maridão, né? Aí, ó Pega aí, pavo Tu acha que eu comprei essas roupas quando? Que? Hã? Tudo bom? Aí, a Z1000 e a XTZona, ficou bonita, hein? Fala, tu Ah, ficou da hora, hein, mano A Z1000 é minha, bora A Z1000 é tua Aí, se liga, mano Ó, eu tava vendo um anúncio aqui no... Naquele parada da OLT, tá aí, o OLX Que é um bagulho louco lá que tem? É, sei como é que é Então, aí, pô Tu sabe que eu tô à procura de um carro novo aí, né, mano? Não sei se eu fico com o Cruze É, mano, tá na hora de... Se eu mudo É o seguinte Compra um carro novo que eu compro o Cruze de tu Eu compro o Cruze de mim Pra que o Cruze é um Jeep, pô? Pra que tu vai querer? Não, não Comigo não vai ser Jeep Não, não, não Mas eu não sei Mas aí, se liga, mano O Marcão tá me devendo aí, ó Tá te devendo saláriozinho? Sem nome? Rapaz Mas se liga, mano Vamos ali dar um rolezinho, gente E dar uma olhada nesse carro aí Ah, vamos lá, mano Tô lá à toa mesmo Ó Tu vai com a tua motinha Eu vou de XT, mano Que eu quero botar ela na pista pra dar um role... Não, vai dizer mil o que, rapaz? Pô, é, rapaz Não, nada disso Tá, eu vou na minha moto lá Eu tô pensando aqui, mano Deixa eu pensar aqui Se eu vou dizer mil, eu de XT Que agora cria uma dúvida grande A de XT pra mim pra lá vai ser um pouco... Vai de XT? Pixo, folgado Eu acho que eu vou de... Vou de carro mesmo, mano Boa ideia, boa ideia Aqui de carro a gente vai Não precisa ir de moto, tá ligado? Deixa eu pegar a chave do cruz aqui em cima aqui, mano Aqui, ó A canivetezinha Tranquilo e calmo Deixa eu apertar aqui o alarme dele aqui, ó Plip, plip Aí Ó, já abriu até o vidro já, mano Ih, qual foi? Soltou a correr, mano Correr da entrada, pô Aí, se liga, mano Tira a travinha que eu botei debaixo do volante lá pro carro já Ó, toma aqui a chave aqui, toma aqui a chave aqui Pra já ligar Toma aqui, ó Pega aí Aí, aí Peguei Ó, mano, o cruz Tá bonito, hein, rapaziada Hashtag pau no véio, né, mano Ó Aí, tirou Falou, gordinho Falou o quê, rapaz? Bichinha abusada Aí, vambora, mano Vamos lá ver esse carro novo Bora, mano Eu vou nos carona aí Se a rapaziada vai curtir, mano Se eles curtirem Quem sabe a gente pega aí no futuro, né, mano Aí Pô, mano, teu carro tá levantado, cara? Não, tá no chão, ó Faz o seguinte aí, mano Aperta o botãozinho que tem aqui embaixo aqui Que tranca todas as portas lá da casa lá Que é no carro, no pad Ah, peraí, peraí Aí, ó Aí fica tranquilão Ó Aí, o cruz tá daquele jeito Deixa eu dar levantada nele aqui, mano Ó Suspensãozinha Ó Bichinha patina pra caraca, mano Tração dianteira, né É complicado Eita Quase, hein Tu viu, né O cara que jogou em cima de mim Aí, se liga, mano Esse cara onde eu vi Deixa eu ver aqui Vou aproveitar que não tem polícia por aqui, né Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se tá na mensagem aqui Endereço, mano E não tá na mensagem, não Mas eu tenho mais ou menos uma dica assim De onde que fica, tá ligado? É lá perto da oficina de moto Naquelas casas bonitinhas Que tem ali perto da praia, tá ligado? Ah, tô ligado Pode andar, mano É isso Segura aí, mano Vamos que vamos Pela abaixada no cruzei aqui pra andar no estilo, né? Eita, quase, hein Tu viu? Tem que dar uma abaixada aqui nele aqui, ó Tem que dar uma encostada aqui pra dar uma abaixada na suspensão, ó Hum, vambora, ó Eita, vambora, mano Eita, vambora, mano Agarrou, hein Ó Sinalzinho em verde É por aqui, né, mano? Ai, tu ficou sabendo que um cara foi sequestrado aqui, mano? Foi aqui nessa área aqui, mano Foi aquele bandido lá mais perigoso da cidade aí O malvado Ah, o malvado Ah, tô ligado O que que é? É, ele assumiu tudo aí na... É, ele... Eita Eita Aperta aqui, ó Ali, aqui, aperta aqui Aê, mano Quando tiver suado, dá um salve pra andar um rolê de moto, tá ligado? Com a rodogrão aí, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Como é que é? Ah, eu tô perdendo esse carro aqui, tá ligado? Por 70 mil Porra Você quer comprar 70 mil, 70 mil É, caro mesmo, ó Vamos ver esse carro aí Caraca Cruze bolado, mano 70 mil eu pago nessa S10 Eu também E aí, chefão? Opa, falei Tranquilo e calmo? É, eu vim ver o carro aí, pô Tinha conversado com o senhor desse jeito aqui, pô Já tá bonitão, ó Aí, rapaziada A corzinha tá bonita Rodão da BM, hein E aí? 70 mil, hein Posso dar uma entrada nele aí? A vontade Se você vier comprar É, mano Posso dar uma entrada naquela salveirinha lá? Aí, rapaziada Vem comprar? Não, vou agarrar aqui Unido em família Eita, tem um cachorro latindo aqui do lado, aqui no vizinho Só quem pode comprar Só quem vem comprar Pode entrar no carro Ó, top, hein Rapaz Aí, chefão A gente pode dar uma testada aqui? Um test drive? Já que você vai comprar Pode dar uma testada Entra aí, pô Vai confiar na gente aí? Vou, vou confiar Vou só até o final da rua aqui Eu faço a volta aqui, ó Tá Aí, mano Tá bonitinho, hein? Tá, dá uma linha, mano Manual Esse aqui é o mais boladinho, mano Que tem, ó Dá pra jogar ele no chão Botar um somzão, hein? Fala tudo Eu vou pegar um carro manual Vou pedir pro Marcão passar a marcha Rapaz Aí, se liga, mano O bom desse carro aqui É que, tipo Tá vendo esse filme que tem? Por fora ele reflete Mas por dentro Fica tudo claro, tá ligado? Sim Então é bom até pra jogar Aquele G5, G20 Se eu não me engano O mais forte que tem Ah, eu acho que é o G5 É o G5, eu acho Hoje em dia tem a nova modalidade Que é isso, tá ligado, mano? Aí alguns carros que tu vai entrar Tu vai ver esse, pô, esse filme fortão Aí tu olha aqui, tranquilão O único que é escuro demais É o teto solar, né? Porque Prende um pouco o sol, né? Pra não esquentar muita careca E o chifre, né? Que ele tá ligado É Aí, mano Top, curtinho, curtinho Mas hoje eu só tô de olho, né, mano? E aí, rapaziada O que vocês acham A gente levar um Jetta pra casa, mano? Já comenta aí Qual é, mano? Ou um outro carro Ah, mano Eu não posso fazer nada por ele Ah, mas fazer o quê? Eu ia entrar naquela saveirinha Lá pra olhar, mano Porra É, eu vim só dar uma olhada, né, mano? A S10 Ana também braba, mano Chave do bagulho Pra que que tu vai molhar os carros? Molhar? É, tu falou Eu vim dar uma molhada Ih, caraca Vai ficar molhadinho aí, mecânico Não, não, não Aí eu joga aqui Esse cara aí vai ficar molhadinho, mano Aí vai ficar bolado agora Quer valer? Vai mesmo Aí Aí, chefe Tá bonito, hein? Não, tô só dando uma olhada hoje Só Ah, isso eu pago a 10 Pago a 10 Pelo litro Pô, é, cara Aí quando eu Se eu pagar aqui agora Eu não vou comprar contigo da próxima vez, pô Se eu for vir comprar o carro Eu só tô olhando Que eu vou ver se eu vim comprar, pô Ah, não Então, ah, não Então deixa eu usar Já é, então Deixa eu só ver uma parada aqui, então Peraí, peraí, mecânico Aí, rapaziada O que que vocês acham da gente Levar esse jetão pra casa, hein, mano? E comenta aí também se eu vendo ou não o Cruze Pra pegar esse jetão Ou um outro carro que vocês vão comentar, mano Então, vamos que vamos Valeu, meu chefe Tamo junto Depois eu entrei em contato pra falar qual carro que eu vou pegar Valeu Tamo junto, hein Até a próxima, então Até a próxima Caraca Aí, mecânico Pô, gordinho Hã? Assucina comigo Fala, tu, Pablo O cara tá pedindo 70 mil, certo? Aham 70 mil Tu já tem o Cruze Que é mais ou menos da classe média Igual o Jetta Aham 70 mil tu paga no S10? Pô, pode crer, mano Dá pra ver Mas se liga só, mano Vamos encostar lá em casa A gente pega a moto E já encosta na casa do Chapax Sei lá que ele falou pra dar um rolé de moto Vambora? Segura aí É, mano Já pegamos uma XTzona aqui, mano Já tamo encostando aqui na casa do seu Chapax Eu botei um bonézinho pra trás Daquele jeitão Pra ficar bonitão no style, né Que eu não ando de capacete Caraca O bicho xingando os outros ali, mano Tá segurado aqui Bora, bora Vou passar no sinal, hein, mano Se tu não for, não tô nem aí Eita, cuidado aí Ó, grau Bichinha sobe que sobe, né, mano Tá ligado? Já vou me encostar aqui Valeu Eita O Pablo fazendo besteira, mano Já vou me encostar aqui, mano Tá ligado? Olha o novo asfalto que o prefeito mandou botar na cidade Qual foi? Deixa eu parar aqui do teu lado aqui Fala tu Eita Caraca, mané Tudo desastrado, mano Fala aí, fala aí Ó, mano Peraí, peraí Caraca É o seguinte É... Vou passar o mesmo susto que eu passei em torno do seu chapaco Aí Aí, deixa eu te lembrar, mano Bom que seu chapaco se esqueceu daquela trollagem que eu fiz com ele com os traveca aí, hein Ih, ih, verdade Pô Fala aí É o seguinte E como ele já conhece... Não, ele não conhece a minha moto ainda, não Conhece, pô Ele tava no dia É verdade Não vai ter como tu fazer, não, mano Ah, fica vendo Eu vou arrumar um jeito Peraí, peraí, peraí Eu vou entrando lá e tu dá uma pavor em geral, então Ok, vai, vai, vai Valeu Deixa eu entrar aqui, mano Ali Aí vários carros parou aqui agora Espírito viado Ih, agora A cena não funciona, mas funciona, mas não funciona Olha ele aí, ó E aí Tô, Ramelão Ticou esta moto aqui pra da tua Tá ligado Ai, tu vira aqui Aí, ó E aí, seu chapaco, você tá tranquilão? Suave, tá ligado, mano Ih, o dogma aí, tá bonitão, hein Tá aí, ó, mano Que tá braba aí Olha o bichão, ó Aí mesmo Eita Deu ruim, seu chapaco Eita Eita Caraca, mané Calma, calma, calma Calma, seu chapaco, pô Caraca, mané Caraca, mané Meu irmão Só viu o bote que ele levou aqui, rapaz Você viu, rapaz Caraca, mané E aí, tranquilão? Que é o crime Que é tranquilo, filho E aí, bom, bora o rolê? Bora, bora A pichar de quê? Só uma passadinha aí, gordinho Só uma passadinha aí E... Bichinho folgado, né, seu chapaco Espera aí, vai ver aqui, rapaz Eita, lasqueira Tentando na minha casa Achei que você é o quê, hein, rapaz Que é o crime, rapaz Tua sorte que a Daphne tá lá em cima Senão ele senta a bala no seu Aí, deu mole, mecânico Quem que é Daphne, cara? Tô tá traindo a banda Paula Quem que é Daphne? Você é velha lá Corte só quem que é Daphne Tô ligado, aquela lá é braba Vou pegar minha moto ali, pera aí E aí, seu chapaco Vamos fazer o que hoje aí? X-Tzão vermelho, azul Tamo naquele jeito, hein Partiu? Partiu, rapaz Aí, tá bonito, hein, mano Caraca Tô nessa dupla de X-T, mano Vambora Bora, papo Segue a gente aí que vai ficar na bota, hein Bora? Ah, qual é? Desce aqui devagarzinho aqui Eu vou de bom, eu vou de enviar O quê? Botou assim aí? Ih Tô bem, rapaz Caraca Vamos por onde? Por cima ou por baixo? Vamos por cima aqui Demorou Eita, o maluco passou correndo ali, mano Vambora Ó, toma ali grau Partiu, rã, do grau, mano Vamos que vamos Que nada vai dar problema aí na pista, né Seu chapaxe Chamando que vai Fui Cê é louco, ó Seu chapaxe já vem como? Chamando que vem Cadê o Pablo? Ficou lá atrás Chama, papo Joga no grau, mano Ó Foi que foi, mano Ó, vou jogar a minha também aqui, ó Na banguela, ó Dá uma segurada aqui, ó Ó Tentar dar uma raspada Será que vai? Eita Ai, quase, hein Caraca Vou jogar aqui de canto aqui Cola aí, mano Passar aqui no escolho aqui, tranquilão Puta aí E aí, seu chapaxe? Aí, ó Hoje é só nós, rapaz Porque está livre Boa, tá ligado, hein Olha lá Vou te beber ali, ó Vambora, mano XTzão sobe fácil demais, né, mano Se fosse a XRE, mano Ia estar aproveitando pra subir, mano Ó Isso é louco, ladrão Eita Jogar aqui no chão Seu chapaxe chamando ali, ó Meu irmão Ô, rapaz Tá doido? Vambora Você está fazendo zerinha aqui, ó Será que vai? Dá uma segurada Dá uma segurada no freio aqui Eita Aí, não pode deixar cair, né, mano Ah, tá ligado, ó Que lateralzinho, ó Pum Papo Ó o Pablo ali Ai Segurada Chamando RL Será que vai? Nossa, o chapaxe aí, ó Cê é louco A bichinha vai que vai, hein, rapaziada Que dá um raspadão aí, seu chapaxe Ó Cê é louco, mano Opa Cacar na minha garupa aqui Dá ruim, hein, rapaziada Vamos que vamos tentar dar raspadinha, ó Ó Vamos ver Eita Ele já foi, mano Agora eu vou tentar eu aqui, ó Ó Eita Eita Foi que foi, mano Quase que eu caí Ó Com a mão só Será que vai? Ó Um dedinho só Uh, papo Tem que dominar no peito, hein Joga pro alto Vai que vai E ó Calma ali no grau, mano Cê é louco Tem que aprender um pouquinho ainda mais os grauzinhos E o jeito de dar um grauzinho melhor, mano Ó Vamos que vamos, rapaziada Chamando no grau Portão de giro Foguinho, escapamento Aquela parada, né, mano Ó Eita Ah Aí, Pablo Deixa eu dar chamada na tua moto aí, mano Ah, pega aqui, mano Depois tá aqui Aí Fica de x-tezão aí, mano Cê é louco Deixa eu dar chamada na moto do Pablo Ficou bonito, hein, rapaziada Ó Vixinha como, ó Levinha Vai que vai, ó Ó Vou chamar de ladinho Ó Cortão Chamando RL Vapo, mano Bora Vamos brincar um pouco aqui, né, rapaziada Vamos que vamos Eita Quase, papo Aquele jeitão Ó Vamos que vamos Viva Viva Viva